A presença de Deus nesse lugar, meu irmão O mesmo Jesus que visitou a Lázaro O homem viu anos atrás Lázaro o povo, né? Jesus chega lá no futuro e manda tirar a pedra E chama Lázaro e faz um blague Aquilo que estava morto, voltou É assim que vai acontecer com o tívio nessa noite Aquilo que está morto, Jesus chega hoje e tira a pedra Tira o preso e manda você vir pra fora, sabe por quê? Hoje é dia de renovo, hoje é dia de Deus, tira a vida Ele diz que ele vai levar a casa, aleluia Glória a Deus, pode ouvir o sangue, grita Glória a Deus, aleluia, aleluia Deus é mesmo, aleluia Oh, glória a Deus, aleluia Meu Deus, aleluia Liberdade, a cidade de Liberdade, ela só aconteceu, aleluia Oh, glória a Deus, aleluia Jesus estava aquele louvoroso e envergonhado Lázaro em ferro sem gestos pra socorrer Corre e vai, chama de medo do nosso amigo Pois Lázaro está doente e quase a morrer Hoje eu chamar Jesus aonde ele estava Dizendo lá, já grito lá, mas está morrendo Jesus foi a sua imperdindade, não é tão forte Mas é pra voltar e para morrer Eu te preocupo, eu te preocupo, eu te preocupo Vou acordar, pois ele é meu amigo Viva, aleluia Depois de quatro dias eu peço de chegar Márcio e Maria chamando no recinto Dizendo se os senhores te peço aqui com o nosso O nosso irmão, o nosso irmão, o nosso irmão O nosso irmão, o nosso irmão O nosso irmão, o nosso irmão Jesus responde, fala Eu sou a vida O meu irmão, a de ressuscitar Pois pode estar cheio de água Quanto que irás E eu cheguei um pouco do tempo Ele me levantou Aí Jesus fala assim, ó Ele me levantou Márcio do mundo Márcio, eu sei onde ele está Márcio, tia pedra Pois agora eu vou chamar Todos ao redor Ficaram sem entender Ninguém disse o que esperava O que estava a acontecer Aí o tomo da vida Foi lá na porta do mundo Imagina o Deus pegando lá e pegando assim Lázaro vem Vem pra fora Não sei se veio andando Ou se veio voar Ou se veio se arrastando Ou se veio tudo lá Só sei que nisso eu ver Quando o mestre chamou Lázaro vem O mestre hoje chegou A chegada não demorou Chegou para te curar A eternidade santa O médico já falou Que não tem mais o amor Que não tem como viver Agora espera que parei Mas Jesus hoje te dá vida Vida, vida, onde recebe vida Vida, vida, presença da vida Vida, vida, vida onde Jesus te ressuscitará Ressuscita, ressuscita teus sonhos Ressuscita na vida Ressuscita pra gozar Ressuscita cumprir Ressuscita na história Ressuscita na pobreia Ré, ressuscita Hoje te põe de pé O meu maré vai ao teu mundo Que chega a ver a forca E chama o cara E depois fecha a cova, hoje o mau cheiro sai, tua vida se repaz, recebe tua vitória. E quem pensou que tu morreu, que aglomou que tu perdeu, então vem mais pra onde ir, o jeito agora é desse. Mas aqui tem milagre, hoje, 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 nessa linha aqui, hoje, 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 hoje tem resposta aqui, hoje, hoje, hoje Jesus se visita, hoje, hoje ele te levanta, escreve uma nova história, pode até perguntar, mas sempre tem vitória. Demora tua vida, porque não você, hoje, meu amigo, te visita.